Que desça sobre todos nós, e sobre esta lagoa, sobre esta fazenda, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esta lagoa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Esta lagoa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o Seu amor. E que a bênção do nosso Deus se faça sempre perceptível por todos nós, e que nós sejamos também para os nossos irmãos e amigos uma bênção. Deus Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que vos tem tratado sempre com grande misericórdia, abençoe-vos com uma bênção perpétua. Amém. E que o nosso Deus abençoe esta represa, esta lagoa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado pelo nosso Deus, também do Senhor Melindo, e do Senhor Melindo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, e os amigos do Mauro, os nossos companheiros de clube, todos que assistam presentes. Vou chamar o Hermelindo, que fará aqui a sua palavra com relação à homenagem que ele quer prestar ao Mauro. Me dá um minutinho, que eu esqueci ali no carro. Peraí. Peraí, meu carro. Peraí. Enquanto o Hermelindo vai buscar lá o discurso dele, eu gostaria de convidar o Mauro e os filhos dele para estar aqui ao lado, para ouvir as palavras do Hermelindo, os que estiverem presentes, juntamente com os filhos. É muito difícil expressar em palavras a admiração e o respeito que nós temos por você. Hoje eu falo não é só por mim, eu falo pela minha família. Você hoje realmente é nosso compátrio, tá? Porque nós temos uma trajetória por muitos anos e temos aprendido demais com o Mauro. O Mauro é um exemplo, é um professor, é um pai, é um amigo e é um companheiro. E eu não poderia deixar de registrar esse evento sem te entregar esse cartão que eu mandei confeccionar para você guardar nos tantos que você já tem. Muito obrigado. Participar deste projeto. Assinado Hermelindo da Rocha Faria, Fazenda Santana da Divisa. Betim, abril de 2013. Uma salva de palmas. Bom, nós vamos daqui a pouco encerrar a placa de inauguração, mas a gente queria também ouvir as palavras do Mauro, que provavelmente quer falar alguma coisa para a gente. Por favor, Mauro. Eu quero agradecer a minha família que está presente, a minha esposa que está no carro porque não desceu, porque está com problema da perna, com o aparelho. E agradecer ao Hermelindo, meu amigo, meu irmão, por esse presente e por essa honra de receber aqui essa homenagem. A todos vocês, meus filhos, meus netos, minhas noras, meus amigos, meus companheiros de roteiro. Eu não sou orador, mas eu quero agradecer a todos e não tomar mais sustento. Que Deus pague a todos, que dê muita paz e saúde a todos e muito obrigado a todos. Eu apenas dei uma ideia. E a ideia que quem resolveu foi o Hermelindo e ficou muito melhor do que eu imaginava. É isso tudo. Muito obrigado. Fique com Deus. Bom, agora nós vamos aí a parte mais interessante. Nós vamos descerrar a placa de inauguração, Mauro. Mauro, se você e o Hermelindo fossem descerrar a placa de inauguração, Mauro. Ainda não tem que acreditar isso aí, viu? Eu tô achando. É. Vai ser bom. Você puxa aí, Mauro. Vai, vai, não, vai, não. Cuidado. Segura aí. Ai, 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 ai. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o seu mar! Vamos lá, só pra desendorgar a barra aqui. Toma um banho, carazinho de cada dia. Agora nós vamos lá do lado, que tem um churrasco tirado na barra. Vamos, é bem, mano. Vamos, é bem, mano. Obrigado. 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 Obrigado.